Seguro estou de que Jesus me ajudará Ele a do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a Sua lei cumprir Incerto estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se avalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei E neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nesta rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto